Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, estou com o NBA2K17 pro grande dia do Smith, grande dia do menino Timo Draft, NBA Draft 2016, cara, estou nervoso, estou nervoso, onde é que eu vou jogar na NBA? Bom, vale lembrar que eu tive médios aí de 13 pontos, 13, 3, 1, 13, 3, 0, né, praticamente? Vamos ver onde eu vou ser draftado no final do vídeo, eu vou voltar pra comentar o time e no próximo vídeo eu falo melhor, beleza? Então vamos deixar o draft rolar, fiquem com o draft, valeu e daqui a pouco eu volto. O primeiro então é o Ben Simmons, né, nenhuma surpresa, ele foi realmente a pick 1 do último draft, jogador aí do Philadelphia 76ers, 79 de overall, como eu falei, 19 pontos, 11 rebotes, Eu falei que eu colocaria praticamente esse overall no meu jogador, né, não tão alto assim, claro. Brandon Ingram, jogador aí então do Lakers na segunda pick, eu não tenho, cara, falar de ser sincero pra vocês, eu não tenho nenhuma esperança de ser draftado tão alto, tá? 78 de overall, o Brandon Ingram não era 77, cara? O que aconteceu, mano? Eu não tenho nenhuma esperança de ser draftado tão alto. Jalen Brown aí, jogador do Celtics na pick 3. Tá, Califórnia, né? Outros mal fôs, 74 de overall, e praticamente é o overall que eu quero chegar, né, pra começar a NBA. 14 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Dragan Bender, né, Dragan Bender, Dragan Bender, enfim, da Croácia. Tem 7 e 1, mas ele é a power forward, né, na pick 4, pro Phoenix Suns. Chris Dunn, Minnesota Timberwolves, jogador muito comemorado por lá, jogou muito bem a Summer League. Armador, né, vai encaixar muito bem nesse time do Timberwolves, esse Chris Dunn, hein. Buddy Hilde, o jogador aí de Oklahoma na pick 6, eu já mostrei ele no canal, inclusive, né, joguei contra ele no Prelude. Jamal Murray, ou Murray, como vocês queiram chamar, na pick 7 pro Denver Nuggets. Jamal Murray, é um time bom pra eu cair, hein, cara. Na pick 8, Marcus Chris, cara, que, na verdade, é o jogador do Phoenix, né, se não me engano. Jacob no Raptors, cara, pick 9, cara, eu vou sair do top 10, eu não acredito nisso, hein. E, na décima pick, Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks é o time do Timor Smith. Excelente, cara, muito bom pra começar, é o time aí do Michael Carter Williams, é, Antetokounmpo, Greg Munro, é, Miles Plumlee, é, Chris Middleton. É um time interessante pra começar, um time jovem, né, time que tem, vocês viram que eu comecei com 55 de over, né, também tenho ali, é, 13 pontos de média. Milwaukee Bucks, eu gostei desse escolha, hein, gostei demais. Bem-vindo ao NBA, senhoras e senhores. Eu não acredito que nós conseguimos, cara. Sim. Então, praticar amanhã às 6h. Eu estou brincando, aproveite o off-season. Mas, se prepara para o esforço no ano. Nós vamos. Prez, nós temos a jet. Ok. O que é isso, vocês? Oh, é o meu agente. Estou conversando com algumas companhias de shoe. Já? Sim. Boa coisa, mano. Obrigado. Eu gostei. Eu gostei. Quando você é alto, você é alto, certo? Eu vou ir para o gym. Ok. Então, esse é o nosso treinador e o seu treinador, Xavier Cross. Mr. Cross, é muito bom conhecer você. Eu espero que trabalha com você. Xavier realmente é o melhor. E é o seu trabalho de garantir que você é saudável durante o todo o season, e não se preocupar com ele. Não se preocupar com ele. I hope. Well, that's what I do. All right, good. All right, we got more stuff to check out. All right, see you soon. I'm going to be back because I've got this, you know, the tweak thing I did to my neck? Yeah, it's chronic. We'll take care of that. It's chronic. That sounds good. All right, let's go. It's fine. Medical term. It'll be fine. See you, coach. Anybody wants a piece. I guess the crown is heavy. Anyway, appreciate it, guys. I'll see you soon. Woo! Didn't know I was signing up for an entourage when I got drafted. I mean, it's annoying, right? I mean, I wouldn't know, Mr. President. All right, see you around next. All right, buddy. I mean, I can't shake these reporters. Don't worry about that. Keep an eye on your teammates. Those are the guys that will hold you up. Hope so. I know so. All right, man. There he is. There he is. What's up, man? What's up, man? Denver, I just got picked up. Denver. Oh, what's up? I heard you were coming through. Nice to meet you, man. Nice to meet you, man. Everybody knows you, man. Prez. President. Prez. Yeah. Even you know the nickname, huh? It's a catchy name. I guess so. So, uh, where are you from? Seattle. Denver, from Seattle. Yes. Seattle. Good one. Like, everyone has said that one already. Okay. So, I just, first time I met you. That's what you. What system do you play on? What system? Uh-huh. Any system you want to get beat on? That's the system I play on. Okay, Fred. Listen, bruh. This right here, this is you right now. I can see it. This is all you, but 2K, any system, that's Denver. Bom, é isso aí, então, galera. O vídeo já vai ficando por aqui. Eu gostei bastante. Vai ser uma disputa interessante pra ver quem vai ser o Small Forward do Milwaukee. Se vai ser o Smith ou se vai ser o Antetocompo, beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui. Não esqueçam de fazer a avaliação. Talvez hoje ou amanhã já chegamos aí na NBA. Façam a avaliação do vídeo clicando no like e o seu comentário. Nos vemos no próximo. Valeu, Milwaukee. Fui.